Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a gameplay e também o download de mais um patch para o Playstation 2. Desta vez é o Bomba Patch 2015, feito por um inscrito do canal chamado Carlos Eduardo. O game foi feito com base no Bomba Patch Francinha e está totalmente atualizado, se eu não me engano, até o dia 7 de abril. Ou seja, tem as principais transferências do mercado aí. Vale lembrar que vocês encontram o link deste jogo, além de muitos outros lá no blog do canal, então agora sim, vamos lá partir o gameplay. Começando aí pelas seleções, mas não tem nada de anormal, né? Os uniformes e as escalações estão atualizadas segundo o Carlos, que foi o criador do patch. Além disso, nós temos aí também o campeonato inglês. O Brasileirão da Série A 2015, atualizado até o dia 7 agora de abril. O campeonato alemão. A Série A italiana. Esse extras aí, traz um punhado de clubes europeus e também sul-americanos. Além, é claro, do Fluminense de Feira. Olha aí a Liga Espanhola. E o Brasileirão da Série B. Bom, agora na hora de selecionar as equipes, deixa eu ver aqui uma equipe que eu não jogo há muito tempo. Ou pelo menos que eu joguei uma ou outra vez, deixa eu ver. Vou selecionar aqui o Atlético Paranaense e fazer um amistoso contra o Esporte Recife. Olha aí os uniformes. São parecidos, né? Os uniformes número 1. Então vou jogar com a opção 2 do Atlético Paranaense, beleza? 5 minutos. 35 opções de estádios, entre estádios brasileiros, sul-americanos e também europeus. Já que eu escolhi o Atlético, então deixa eu achar aqui a Arena da Baixada. Ok, beleza? Agora em relação às escalações, eu deixo a critério aí dos torcedores. Se estão realmente atualizadas, com a numeração tudo ok, enfim. Bom, vou deixar rolando aqui a entrada das equipes, que é pra vocês verem de perto a apresentação e também os uniformes. E aqui do meu lado está nada mais, nada menos que o craque Neto pra comentar o jogo pra você. É, nessas horas dá saudade dos meus tempos de jogador, viu? Muito bem, estamos de volta, clima de festa. Muita expectativa. Já está valendo o jogo iniciado. Pois é, né rapaziada? Infelizmente, eu tive que editar o vídeo e tirar essa tela de apresentação com a entrada das equipes e tal. Eu sei que ela é muito importante, porque aí dá pra ver a face do jogador, também dá pra ver os uniformes, mas infelizmente tocou uma música de fundo e aí eu tenho que tirar, senão dá problemas com direitos autorais. Além disso, a gameplay está com bastante lag, como vocês podem perceber, mas isso não tem absolutamente nada com o patch, tá? Esse lag aí é o meu computador, o patch não tem absolutamente nada a ver com isso e roda de boa. Aliás, aqui no meu computador também roda de boa, desde que eu não esteja gravando o vídeo. Se eu não estiver gravando, roda na velocidade 100% total. Mas gravando aí consome muita memória e aí já era. Quem também não tiver um Playstation 2 e quiser curtir o game, tem a opção do emulador. Aí na descrição do vídeo deixei um link de um tutorial ensinando passo a passo a configurá-lo. É muito simples, bem facinho de entender, desde que você tenha um bom processador, especialmente um dual core, e uma placa de vídeo razoável. Se não, pode esquecer que não vai rodar, ou mesmo se rodar, será absurdamente lento. Bom rapaziada, a trilha sonora do game está bastante variada, tem muita música de pop e pop rock internacional. Tem bastante coisa, acho que não vai desagradar a maioria de vocês. Outro detalhe que é sempre bom lembrar, é que aqui na home do canal tem uma playlist com mais de 100 jogos para o Playstation 2, Playstation 1, PSP, Super Nintendo, PC, enfim, tem muita coisa lá. Tem brasileirão atualizado, tem brasileirão de anos anteriores, é muito comum, tem muita gente que me pede. Pô Ruivão, eu quero aí um patch de 2009, porque meu time foi campeão e tinha lá uma escalação perfeita, mano. Firmeza, cara, tem lá no blog, quer um patch de 2005? Também tem. Quer um patch de 2003? Também tem. Aliás, tem até um campeonato paulista de 93 para o Playstation 1. É muito raro, sensacional. É claro que lembrando, aqui no canal vocês acompanham a gameplay, e lá no blog vocês fazem o download, beleza? Meia hora de jogo! Cortou o zagueiro! Partida disputada. Sai jogando na velocidade. Recebe na lateral. Que é boa equipe, mas tá desordenado. Ele tá perdendo muito essa bola no meio campo. Se tiver tranquilidade, dá pra fazer o gol, né? Subiu bem ali! Bom, rapaziada, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay. Lembrando que vocês baixam este game, além de muitos outros, lá no blog do canal. Então é isso. Quem sabe aí eu ganho like, ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Mais gols no seguro-tempo. Ele está com a confiança em alta hoje. Segue levando a bola com categoria. Partida por um gol! Gol! E olha aí, mais um gol! A vantagem aumenta por aqui. Vai ficando difícil. Aproveite esse jogo. Eu não sei quando poderemos ver algo parecido. Olha a vibração!